Boa tarde. Boa tarde. Como estão? Vou chamar aqui minhas coisas. E aí? Boa tarde. Estamos aqui de novo, não é? Deixa eu só arrumar aqui minhas coisas pra poder fazer uma boa gravação. É isso aí, o pessoal entrando. Qual está aí o quinto dia de quarentena? Pelo menos o meu é o quinto. Sexto, segunda, terça. É, quinto dia. E pra você? Quantos dias de quarentena já? Boa tarde, pessoal entrando. Michelle, Kelly, Abriana, boa tarde pra todos. E é muito calor na sua cidade? Porque aqui tá um calor, gente. Muito quente, muito quente. Muito mesmo. E aí, já Herbity pediu uma solicitação, uma participação ao vivo. Vamos chamar. Daqui a pouquinho já chamo vocês. Dá só aqui cinco minutinhos pra todo mundo entrar. Deixa eu avisar o pessoal que já estamos online. É isso aí. O pessoal entrando. Andréia. Boa tarde. Vamos chamando aí, pessoal. Vamos mandando esse aviãozinho que tem aqui. Vocês podem convidar pessoas pra vir para a live. Vamos falar sobre profissão. Suas dúvidas profissionais. Pode ser a respeito de como se inserir no mercado de trabalho. Ou como se diferenciar hoje com o mercado competitivo que nós temos. São várias as perguntas. Eu pus lá o postizinho e muitas pessoas pediram que eu falasse sobre osanoterapia. Sobre algumas outras terapias integrativas. Então, eu vou deixar para quinta-feira à noite. Aí, na quinta-feira, a live será à noite. Como toda quinta de costume fazemos. E vamos... Aí, eu vou escolher um tema do qual eu falarei sobre este tema. Certo? Hoje, continuamos ainda naquelas perguntas. Tire suas dúvidas ao vivo aqui comigo. Peça solicitação. Mas, principalmente, você que tem dúvidas em relação a isso mesmo que falaram aqui em cima. Acho que foi a Carol. Caroline. Carol, Edu. Acho que é isso. Como alavancar na profissão? Isso é uma pergunta super interessante, né? O que eu posso fazer para me destacar como clínica, como consultório, como profissional na área da saúde estética? Não é? Quais os passos que eu devo seguir para ter uma carreira de sucesso? Bom, lembro que essa era uma dúvida que eu tinha quando eu acabei de me formar e não sabia para que lado ir, né? Não sabia se eu seguia laboratório, se eu seguia banco de sangue, que era algo que eu gostava muito. Eu fiquei bem na dúvida. Então, eu sempre achei, assim, pelo menos, meu conselho, né? Quando a gente tem dúvidas qual caminho seguir, eu acho que a gente deve continuar estudando, investindo no nosso conhecimento, nosso desenvolvimento, até que tudo fique mais claro. E foi o que eu fiz. Naquela época, foi em 96, eu entrei num projeto de aprimoramento profissional, que é uma especialização aqui na USP, em Ribeirão Preto, a Fundap. E fiz toda a minha especialização e minha trajetória dentro da hemoterapia bancos de sangue. E ali eu fui me encontrando e fui sabendo qual caminho eu deveria seguir. E estou falando isso porque muitos continuam nessa dúvida, né? E a mesma coisa aconteceu quando eu fui para a estética, quando eu vim para a estética, né? Eu já estava há 10 anos na parte de banco de sangue, hemoterapia, e eu queria mudar de vida mesmo. Eu queria ter outros negócios, eu queria fazer alguma outra coisa. E estética foi algo que sempre, sempre me chamou atenção. E aí eu pensei, poxa, vou abrir uma clínica de estética. E foi quando eu vim para essa área da estética. Mas aí também eu fui atrás de buscar o quê? Conhecimento, me estruturar e ver qual dentro da estética, o que seria importante para mim, como profissional da saúde. E aí uma longa história que eu conto para vocês outro dia. Mas respondendo aí essa pergunta sobre como se desenvolver profissionalmente, e eu sempre digo isso, invista em cursos, invista em procurar conhecimento, em procurar se diferenciar no mercado até você ter uma certeza por qual caminho você deve seguir. Principalmente porque existem vários meios de você hoje estar atuando dentro da estética. Você pode ter o seu consultório, pode trabalhar para alguém, você pode ter parcerias, enfim. E qual será o melhor? Você nunca vai ter certeza se você não experimentar, se você não sentir qual o melhor projeto, qual o melhor negócio para você, para a sua cidade, para a sua realidade. Porque existem diferenças, principalmente regionais. Então não dá para a gente simplesmente dizer, ah, segue esse caminho que vai dar certo. Não, de repente para você o teu caminho não vai ser exatamente esse. É algo que você tem que buscar. Buscar como? Conhecendo a área, conversando com pessoas que estão na área e tentando fazer a tua trajetória. Eu sempre digo que a gente tem exemplos, né? A gente tem inspirações, a gente se inspira em pessoas e isso nos dá uma certa força em relação ao que a gente faz. E essa força nos direciona. Então eu sempre tentei me inspirar em pessoas que estivessem além de onde eu estava para eu poder alcançar o que eu desejava. E graças a Deus deu certo. Então, para se destacar profissionalmente, primeiro, tenha certeza do que você quer fazer e do que você está trabalhando para que isso aconteça. É que meu microfone aqui não está bom. Isso. Para que você tenha certeza. Espera aí. Isso. Estão me ouvindo bem? Para que vocês tenham certeza do que vocês estão fazendo, né? Para poder seguir um caminho teu, que não vai ser o caminho do outro. Não sei se eu respondi um pouquinho, mas é que a caminhada não é fácil, né? É uma jornada difícil e cada um tem a sua história, cada um tem o seu propósito, a sua missão. E a minha jornada, meu caminhar, não vai ser mesmo de outras pessoas. Então, o que eu consegui, o que eu desenvolvi, o que eu fiz, é algo que foi o meu caminho. Eu posso, eu gosto de orientar, ajudar, mas você tem que saber qual é o teu caminho. Sentir. E a gente sente se a gente está fazendo a coisa certa ou não. E eu tenho certeza de que quando tudo está fluindo, é porque está dando certo, é porque você está no teu caminho. Então, não desista, persista. Dificuldades sempre tem. Dificuldades, pedras no caminho, gente querendo puxar o tapete, isso sempre vai ter. Sempre, né? Mas, a gente não pode desistir. A gente não pode mudar de trilha. Segue aquela trilha. E se você já escolheu a estética, e você já é um profissional da saúde dentro da estética, então, você já está com meio caminho andado. Você já sabe o que é isso? Você sabe que gosta disso? Ótimo. Agora, o que você precisa fazer? Buscar diferenciais. Buscar ser um profissional mais competente dentro da sua escolha. Acho que isso é o fundamental. Bioestimuladores, qual é a melhor região de glabela? Você indicaria qual tipo de bioestimulador? E qual a diluição para uma pele de 40 e 50 anos? Depende muito do que você tem de bioestimuladores disponível com você. Mas, eu gosto muito do Scope, gosto muito da região de glabela, gosto muito do ácido alurônico, tá? Mas, depende muito da glabela. Eu faço um tratamento combinado com toxina botulínica, com CO2 fracionado, com bioestimuladores. Mas, menos preencher, bioestimular tudo bem, mas menos preencher. Não recomendo e não faço preenchimento de glabela. Até porque, com os métodos que eu uso, que a gente usa na clínica, a gente não tem essa necessidade de preencher a glabela. A gente consegue recuperar muito bem sem ter que fazer um preenchimento. Então, existe, assim, uma série de possibilidades e combinações, protocolos associados, para melhorar essa região de glabela. Menos preencher, tá? Não recomendo o preenchimento de glabela de jeito nenhum. Vamos às perguntas profissionais também. Sou graduada, estou graduando. Se eu sou graduanda e conseguir um estágio extracurricular na área de biomedicina estética, ou conseguir habilitação provisória pelo conselho. Entendi. Se você é graduanda, se você conseguir o estágio de 500 horas, você pode conseguir a habilitação, sim, pelo conselho. Foi o que eu disse outro dia. Você consegue a habilitação, mas você não é uma especialista. Você não é especializada ou especialista em biomedicina estética, pois especialista apenas quem faz a pós-graduação. Você pode ter, fazer as 500 horas. Eu tenho estagiários que fizeram 500 horas comigo na graduação e saíram habilitados em biomedicina estética. Porém, não são especialistas em biomedicina estética. Só se atente a isso. E acho que você pega a habilitação definitiva, não é a provisória. Conselho de Biomedicina não tem, é a definitiva. A provisória é só pra quem tá com declaração de conclusão, é esperando o certificado. A hora que entrega o certificado da conclusão da pós, pega a definitiva. Tenho muita vontade de especializar em estética. Venha, Joyce. Venha se especializar em estética. Adoro hidroxopatita. Hora de calça também com bioestimulador, muito bom também. Mas eu ainda, pra essa região de glabela, uso bastante o ácido hialurônico para bioestimulação e para skinbuster, associado a diversos protocolos que a gente tem. Vamos às visualizações. Quem tem interesse em participar aqui, por vídeo, pede aí, solicita aí. Magda, você quer participar do vídeo? Vamos lá. Vou te chamar, hein? Obrigada, Adriana. Esperando, esperando a Magda aceitar aí. Aceita aí, Magda, a visualização. Temos que aceitar. Biomédico pode ser chamado de doutor, sim. Pode. Biomédico, farmacêutico, enfermeiro. Tá bom? Podem. Depois eu tenho um artigo que eu escrevi. Não sei se está no meu blog. Onde que está que fala sobre isso? Depois eu compartilho com vocês. A Magda não aceitou. Vamos chamar outra pessoa aqui. Para participar ao vivo com a gente. Vamos ver, surpresa. Vocês têm que ficar atentos aí, né, gente? Obrigada, Carol. Postagem de antes e depois. É muito relativo. Nós, biomédicos, não podemos fazer, tá? Gente, pessoal, não está quem quer participar aqui. Deixa o outro levantar a mãozinha aqui. Quem levantou a mãozinha, eu vou chamar, tá? Mas aí vocês têm que aceitar. E perguntar aqui, ao vivo. Sou ex-aluna da professora Ana, da Curitiba 21. Indica a inscrição. Ótimos professores, saudades da aula. Obrigada. Muito obrigada. Turma Curitiba 21. Bom, deixa eu chamar quem me pediu aqui em cima. Se a pessoa está online. Vamos aproveitar, gente. Amanhã eu não farei a live às quatro horas da tarde. Amanhã eu não farei live nenhuma. Tem alguns compromissos aqui online. Muitas coisas. Gente, eu não parei hoje o dia inteiro. E acordei super cedo hoje. Mas não consegui parar. Estive aqui fazendo várias coisas. E amanhã eu tenho uma agenda cheia. De compromissos aqui. Está escuro. Vamos ver quem que aceitou. Está online? Está ouvindo? Está ouvindo? Uma pessoa. Chamei aqui. Michel. Acho que é Michel. Cortando a transmissão. É a minha ou a de vocês? A minha transmissão está cortando? Aqui a internet está ok. Deixa eu ver. Se eu desligo aqui algumas coisas. Gente, acho que está todo mundo na internet. E aí, está começando a ficar meio que lentinha. Pelo menos a minha aqui no prédio. Não posso sair de casa? Está difícil aqui hoje. O pessoal não está conseguindo conectar, não. Vamos ver. Vamos na tentativa aqui, né? Você aceita? Tiago. Acho que é o Tiago que eu chamei aí agora. Tem que aceitar. Ah, está caindo, gente. Está difícil. Está difícil. Quem está disponível aí, pode chamar que é o mais fácil. Vou falar mais alto. Está muito baixinho? Gente, eu estou bem alto aqui. Deixa eu tentar aproximar mais. Deixa eu ajeitar aqui. Espera. Nossa, muita coisa, gente. Olha, já não dá. Mas para fazer lá e vir de casa. Olha. Tem que tomar um outro lugar daqui a pouco. Vê se está melhor. Isso. Fica mais perto, né? Bom, então vamos falando aqui dos assuntos até alguém me chamar. Fotos de antes e depois. Podemos ou não? O biomédico não pode, né? Nem pensar. Nem foto. Nem vídeo. Fazendo procedimentos. Nada disso. O biomédico, ele pode fazer o quê? Só utilizar fotos de artigos científicos. Ok? Isso você pode. Se algum artigo científico tiver foto de antes e depois, você pode utilizar. Agora, fotos nossas de pacientes, nem pensar. Biomédico pode fazer aplicação de anestesia introral? De jeito nenhum. Não queiram me matar do coração, né? Falar que biomédico está fazendo isso, porque não pode. Biomédico não pode fazer isso. Só algum biomédico quiser discutir comigo, tudo bem. Estou aberta à discussão. Mas não pode, tá? Uma que bloqueiam faz parte do ato médico. Só médico pode fazer bloqueio. E dentistas, ok? Então, não podemos fazer bloqueio. Pode fazer uma anestesia pápulas anestésica ao redor do lábio? Pode. A gente faz isso na intradermoterapia. Utilizamos anestesia na intradermoterapia. Então, podemos utilizar ao redor dos lábios também. Mas... Aplicação introral? Não. De forma alguma. Tem gente me ligando. E aí, eu coloquei. Estou na live. Gente, estou me ligando aqui. Não pode. É... O que mais? Biomédico pode atuar em laboratórios de análises clínicas? Pode. Biomédico pode atuar, sim, em laboratórios de análises clínicas. E anestesia do infraobitário e estoral? Não pode também. Ariadne. Não pode. Porque, na verdade, não é uma anestesia. É um bloqueio, né? Quando você pega o infraobitário, você vai bloquear. Então, o bloqueio não pode. Como eu disse, se você for fazer pápulas intradérmicas de anestesia, tudo bem. Mas bloqueio de forma alguma. Bom, minha filha está na live aí, a Bruna. E ela me liga. E esqueceu que estou na live. Olha só, né? Isso que é. Saudades. Quarentena. Filho, até liga pra gente. Olha só. Anestesia local também. Na verdade, a gente fala que a gente faz pápulas intradérmicas pra dar uma anestesia temporária. Então, não deixa de ser uma anestesia. Mas também não é um bloqueio. A questão é o bloqueio. Agora, você vai anestesiar com gel, com creme, pápulas intradérmicas? Tudo bem. Não tem problema. Vejo necessidade mais com preenchimento de algumas regiões. E não é em todas as regiões e nem em todos os preenchidores. Preenchimentos. Porque tem preenchimento que você pensa, vai doer, vou ter que fazer um bloqueio. E pelo contrário, o bloqueio vai te atrapalhar na progressão do seu procedimento. Por quê? Se o paciente sentir dor, quer dizer que você está no plano errado. Então, a dor é um sinal de segurança pra você. Não é que a gente queira que o paciente sinta dor. É que não dói mesmo. O procedimento, quando ele é feito corretamente, de algumas determinadas regiões, como, por exemplo, preenchimento do zigomático, preenchimento da mandíbula, não é pra doer. Doeu, você está no plano errado. Então, quando o paciente está bloqueado, você vai ter um equívoco. Você não está sentindo dor, você está no plano errado, está preenchendo errado. E aí, o que acontece? Você vai ter um pepino lá na frente. Você vai ter uma complicação lá na frente. Então, a gente ensina, dentro da minha metodologia, fazer tudo sem bloqueio, tudo sem anestésico, a não ser anestésico tópico. E os pacientes não sentem dor, voltam. O lugar mais chatinho que dói, que não tem jeito, é boca. Mas, mesmo assim, a dor, quando você começa a ficar craque com a sua maior alterabilidade, a dor, ela é tão rápida e tão pequena que é suportável. Daí, seis meses, o paciente está, novamente, querendo preencher boca. Não tem problema algum. Um biomédico pode se intitular doutor fulano sem doutorado? Pode sim, pode sim. Todo graduado... Eu falei que eu vou disponibilizar para vocês um artigo. Todo graduado na área da saúde tem, por algumas questões, o direito de usar o doutor, o DR na frente. Tanto que, na nossa carteirinha do CRBM, vem DR na frente. Só você ir na sua carteirinha. Isso não é errado. O doutor do doutorado tem uma outra conotação. O doutor, para profissionais da saúde, é uma outra. Eu vou separar aqui e faço uma live falando disso, assim, com tudo, para vocês poderem ficar bem certos em relação a isso. Voltando aqui, pápulas com anestésico. O anestésico da intraderma. A lidocaína que você usa no intraderma, ela pode ser utilizada, entre outros. Tem cursos online, sim, pelo NEPUGA. A gente vai disponibilizar alguns cursos para vocês também. Já estamos em processo de finalização de algumas coisas para poder disponibilizar para vocês. Tem cursos, sim. Qual o preparo de um biomédico na ocorrência, primeiros socorros, caso dê errado no momento do procedimento? Bom, CBB, CBB Brasil. Isso vai muito de cada profissional, né? Tanto o biomédico, quanto o farmacêutico, quanto o enfermeiro. Se ele está fazendo um bom curso, uma boa pós-graduação, um bom... Ele está com bons professores, ele vai se preparar para isso. Então, existe preparo, sim. Respondendo a tua pergunta, aí vai muito de cada... Isso aí vai depender muito de cada profissional, né? Tem que se preparar. O que mais? Alguém vai participar ao vivo? Alguém tinha me chamado, mas agora caiu aqui a... Ah, que chamaram? Deixa eu ver. Jéssica. Deixa eu ver. Jéssica Marcelino. Vamos lá. Vamos ver se ela vai participar também. E aí, Jéssica? Você está me ouvindo? Caiu. O pessoal sai. O pessoal fica meio que com vergonha. O aperto errado aqui, né? Bom, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. A prescrição. Podemos prescrever? A Ariadne. Podemos. Prescrições de... Depende, né? Prescrição do quê? Podemos prescrever o quê? Tudo que está dentro da nossa resolução da biomedicina, podemos sim. Então, você tem que seguir o que tem dentro da resolução. Mais cosméticos, alguns tipos de fitoterápicos, tudo isso a gente pode. As próprias intradermoterapias, tudo isso a gente pode. Os medicamentos que a gente utiliza em clínica, dentro da clínica, tudo isso é solicitado por nós. Tudo isso é de acordo. Assim como a enfermagem, a farmácia também tem o seu âmbito de atuação dentro dessa questão de prescrever componentes, produtos estéticos dentro da nossa área, dentro do que nós fazemos. As aulas, a gente está aqui, ficamos amanhã toda em reunião, eu e uma parte da equipe de docentes para justamente definir em relação às aulas. E vocês não perderão o prazo final para a conclusão da pós-graduação. Isso é muito importante. Então, a gente vai manter o início das aulas, a gente vai manter todas as aulas, só que a gente vai fazer videoaulas, a gente vai fazer aulas virtuais para vocês não perderem o tempo de conclusão da pós-graduação. E quando tudo voltar ao normal, quando tudo voltar ao normal, quando nós pudermos ir pessoalmente, presencialmente para a sala de aula, aí a gente vai fazer as práticas em sala de aula. Por enquanto, toda a teoria da prática vai ser dada através de aula virtual. Então, você vai estar recebendo próximo da sua aula, continue seus estudos, baixe material com 15 dias de antecedência, estude o material, porque no dia da tua aula, você terá o professor online numa sala com você, fazendo o que ele faria lá na sala de aula presencialmente. Então, toda a parte de teoria da prática e toda a parte demonstrativa do professor vai ser feita durante a aula virtual, que é liberada, foi liberada e foi exigida, inclusive, pelo MEC, liberada para que as faculdades, as pós-graduações pudessem utilizar esse recurso como hora presencial. Então, fica aí o recadinho para nossos alunos. E você que não é aluno e quer ser, também pode se matricular, vamos ter as aulas começando inicialmente, até porque a gente tem um, dois módulos iniciais online sem problema algum, tá bom? Você pode se matricular, não perca tempo, porque tudo isso vai passar e as pessoas vão continuar se cuidando, vão continuar buscando por procedimentos estéticos para ficarem mais bonitas, se sentirem melhor, terem uma autoestima mais elevada, estarem bem consigo e com o ambiente que lhe cerca. Então, tudo isso é passageiro, a gente tem que ter isso em mente, é passageiro. Por mais que estamos aí, né, vivendo também uma crise econômica e vai começar a partir de então, desde então, né, a gente não pode se abalar com isso e tenho certeza que cada um vai buscar uma solução para que seu negócio prospere, para que as coisas dêem certo. — A pós podia ser quatro anos, não tem problema, Cris, quando você acabar essa pós de saúde estética, você vai fazer a pós de saúde integrativa, aí você fica mais um ano com a gente, não tem problema algum. Aí depois, quando estiver acabando aquela, a gente coloca uma outra para você fazer, e aí você pode ficar aqui quatro, cinco anos sem nenhum problema, não é isso? É o que a gente mais quer, que vocês permaneçam e fiquem com a gente em vários outros cursos. — Deixa eu ver mais perguntinhas aqui. Só o módulo de seminário que a gente não vai conseguir fazer online, não tem? Aula virtual, não tem como. Então, para os módulos de seminários, a gente está aguardando, assim que liberar, a gente consegue fazer o módulo de seminário clínico, tá? Mas o que a gente puder adiantar de conteúdo online, a gente vai adiantar. A gente vai fazer a reunião com os professores de seminário clínico ainda essa semana para acharmos uma solução, tá? Então, fique aguardando vocês que estão no módulo de seminário clínico porque a gente vai buscar uma solução para vocês, tá? Alguma coisa a gente vai fazer para ajudá-los, sim, sem problema algum. E não atrasar a conclusão do curso de vocês, isso é mais importante. — Quais são as estratégias para contornar a crise? Essa crise que está começando, né, Matheus? Estratégia, primeiro, você já tem público, você já tem clínica, você já atende, você tem... Primeiro, não perca o contato com o seu público, não perca o contato com os seus clientes, com os seus clientes. Você é um profissional da saúde. Antes de ser da estética, você é da saúde. E agora é da saúde estética. Então, mantenha seus pacientes, sei lá, faz uma lista de transmissão para os pacientes. Passe todo dia, a cada dois dias, uma mensagem para eles, um cuidado que eles possam ter em casa, né? Sem precisar ir na sua clínica, sem precisar gastar, não pensa em querer ganhar dinheiro com eles agora. Pense em oferecer algo para eles, que eles vão sentir valor naquilo e sabem que não estão te pagando nada por isso. E, pelo contrário, olha só o doutor se preocupando comigo, se preocupando com a minha alimentação, se preocupando com a minha higiene, se preocupando com meus familiares. Conheça melhor o seu paciente, fidelize ele, não só pelas consequências que você oferece na sua clínica, mas pelo contato que você tem com ele, pela proximidade e pelo que você pode oferecer para ele neste momento de dificuldade. Porque se para nós, que somos profissionais da saúde, é difícil, é complicado, imaginem vocês para uma pessoa leiga, que não é da área da saúde ou que não tem um familiar da área da saúde. Enfim, pode estar fazendo muita coisa errada e aí entra você com a sua preocupação como profissional da área em ajudá-lo, em passar orientações, cuidados. Que quando tudo isso passar e esse paciente precisar de algum procedimento estético, seja daí um mês, daí dois meses, daí um ano, ele vai te procurar, ele vai se lembrar da atenção que você deu neste momento de desespero para ele também. Porque se está ruim para a gente, imagina para quem não é da área, né? Então, a gente tem que se colocar muito no lugar do outro. Sobre o chat. O chat ontem foi muito bacana, compareceram algumas pessoas, bastante até, né? Mas é que vocês têm que logar no Nipoga, aí depois vocês vão lá na página inicial do Nipoga e coloca, tem lá um iconezinho, quarentena com doutorando. Depois eu vou fazer um tutorial lá no History e deixo para vocês. E aí você clica ali e consegue entrar. Foi chat ontem, hoje vai ser com vídeo. Estarei lá há cinco horas, hoje vai ser há cinco horas. Acabando aqui, eu já entro lá. Vamos falar de algum assunto voltado à pós-graduação de vocês. E não perca, mesmo que você tenha algum compromisso, hoje às cinco da tarde para fazer em casa, tenta assistir ou participar, tira as suas dúvidas, aproveita para tirar aquelas dúvidas que você leu no material e não entendeu, ou que você tem, podem tirar qualquer dúvida, principalmente as dúvidas relacionadas à pós-graduação, do tipo, conteúdo mesmo, olha, não entendi, vi o vídeo da diluição que está lá no módulo de de atavos dois, não entendi isso ou aquilo, por que a senhora faz assim, por que a senhora faz assim. Enfim, podem perguntar tudo o que vocês quiserem ali. Eu vou entrar em vídeo e, se tudo der certo, vocês vão poder falar também com a minha autorização. Então, se alguém tiver algo para perguntar, a gente vai usar o chat do lado. E se não der para falar no chat, ou se eu achar que é uma coisa interessante, o suficiente para a gente poder expor e conversar ali, a gente abre o bate-papo por voz para vocês. Também depende muito de quantas pessoas estarão online. Só não entrem com a câmera de vocês, porque senão o servidor não aguenta. Quem vai ficar com câmera sou eu e vocês vão entrar ouvindo e vendo, certo? Um conselho para a nossa turma Curitiba 24, que vamos iniciar na carreira da estética logo após essa quarentena. Bom, o conselho para vocês da turma Curitiba 24 é que não se desesperem agora. Fiquem, continuem no foco de vocês, continuem fazendo, estudando, se preparando. Se está montando consultório, se está montando clínica, continuem nos planos. Não saia dos planos. Porque quando a gente sai dos planos, a gente desiste de um sonho, a gente vai ter um caminho muito mais difícil pela frente. Se dentro, com os planos e com o nosso sonho, já não é fácil. Imagina quando você desiste de tudo e tem que começar de novo. Então, não fique pessimista, não fique para baixo, não fique down. Pelo contrário, fique otimista, positivo, tome todos os cuidados e continue. Continue no seu planejamento, não fica atrasando suas coisas, não. Isso tudo vai passar e vocês terão o sucesso que desejam, com certeza. Então, não precisa ficar desesperada, não. O conselho é esse. Sigam os planos de vocês. Assim, é muito bom falar, gosto muito de falar dessa questão de planos, essa questão de persistência, porque por diversos motivos na minha vida, meus planos foram interrompidos, por diversos mesmo. Parece que é engraçado, né? Porque a gente fala, poxa, a gente quer planejar algo e acha que tudo vai dar certo, mas nem tudo é na nossa vontade ou do nosso modo, ou do nosso jeito. Esses dias, mexendo aqui nas minhas coisas, né? Porque a gente começa a mexer, eu achei uma carta que eu escrevi para os meus pais em 1995. Eu estava na faculdade. Eu escrevi em julho de 1995. Eu até gravei, li a carta, gravei um áudio lendo a carta e quando for o momento eu vou mandar o áudio para eles. Não mandei ainda. Mas, gente, o que eu escrevi naquela carta aconteceu e aconteceu, não foi logo depois da carta, foi um tempo depois daquela carta. Então, eu escrevi uma carta e tantas coisas aconteceram depois daquela carta, mas a mensagem principal, hoje, ela é uma realidade. E olha só, o universo foi trabalhando para que tudo aquilo que eu escrevi ali do fundo do meu coração, com o amor mesmo, pudesse se concretizar. E se concretizou. Só que eu fiz, dei um caminho, fiz um caminho totalmente diferente do que talvez eu estivesse pensando no momento que eu escrevi aquela carta. Então, a vida é assim. A gente tem nossos planos, a gente não pode desistir deles, só que a gente precisa respeitar também, porque nem tudo vai ser na hora que a gente quer. Às vezes, como eu disse ontem, você tem que dar um passinho para trás, para dar dois, três para frente, e ir seguindo, ir caminhando. Você não pode sair do teu plano. Eu tinha um plano. Quando eu escrevi aquela carta, eu tinha um plano. Meu plano estava bem certo ali. Eu disse que eu ia vencer. E eu venci. Então, assim, e eu venci não só hoje, mas todos os dias depois daquele dia que eu escrevi aquela carta, foi um dia que eu venci alguma coisa para eu alcançar o que eu alcancei. Então, assim, não é uma coisa, não é uma matemática, né? A vida não é uma matemática. A vida, ela é um momento e você precisa ir sentindo e acompanhando e vivendo e acreditando. E eu acho que eu sempre acreditei demais. Vou chamar agora uma pessoa. Vai entrar, né? Eu sempre acreditei demais no que eu queria. Então, eu sempre fui muito firme em seguir os meus propósitos e me manter firme no meu propósito. Eu não desviava por tão fácil assim, não. E depois daquela carta, dois meses depois, eu sofri um acidente de carro super grave, gravíssimo, muito grave mesmo. Faltava só seis meses para eu terminar a faculdade e ninguém sabia se eu ia terminar ou não a faculdade. Então, olha só quantos empecilhos que eu tive na minha vida. E eu não me abati, não desisti, não deixei estar lá. Pelo contrário, eu acho que cada tropeção que eu levei, cada pedrinha que eu tropecei e que eu tive que tirar no meu caminho, me deu força para eu continuar adiante, para eu continuar em frente. Então, não desisto fácil, não, tá, gente? Tanto que eu estou aqui tentando chamar uma pessoa e não estou conseguindo. Né? Ninguém consegue conectar nessa live hoje. Mas estou aqui confiante de que vai dar certo. graças a Deus tem muita coisa que a gente não conta, porque não é o momento, mas tem muita coisa que faz parte, né, da vida e que a gente tem como lição, tem como história, tem como vivência. E graças a Deus, né? Porque é isso que faz a gente ser quem a gente é e como a gente é e poder ajudar as outras pessoas, porque não imagino se a gente não conseguisse se a gente não conseguisse ajudar quem está aí do outro lado. Não consegui falar com ninguém aqui hoje, né? Difícil. Vou tentar chamar uma pessoa aqui. Pera aí. Vou chamar a Sandra. Sandra Martins, porque é minha fã, então vou chamar você. Né? Para participar aqui. Vamos ver se ela vai aceitar. E, gente, está um calor nesse escritório. Não posso ligar meu ar, porque ele faz um barulho imenso, horrível, né? Precisamos colocar um ar novo aqui. E eu fico aqui no calor para fazer a live com vocês. Aí, a pessoa não entrou. Bom, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. O que eu considero importante para você, que está aí indo para essa área da estética, principalmente com tudo isso que está acontecendo, né? Você ainda nem entrou no mercado e está aí com o maior receio, caramba. O que vai ser de mim agora? Eu penso que não é fácil. Até para quem já está no mercado. Pode estar difícil para você. Imagina para quem está no mercado. Porque eu conversando com uma pessoa hoje, ele me falou que está com a clínica fechada, sem pacientes, tendo que pagar aluguel, não está recebendo dos pacientes, também está sem aula, enfim. Então, é uma cascata, né? De acontecimentos. Mas, está ruim. Se você pensa que está ruim para você, que ainda não começou, imagina para essas pessoas que já têm seus negócios abertos e tem que mantê-los. Mantê-los. Não está aberto ao público, mas está lá funcionando. Pelo menos o aluguel e a luz vai ter que pagar. Não é? Se não negociar lá com o seu, com, né? Se não for seu, ou se você não tiver como negociar com quem você, com o imobiliário, com quem você aluga. Então, é difícil. Por isso que não chorem ainda antes do momento certo. Se preparem, façam o quê? Façam toda essa parte de positividade. Estudem aí o que vocês conseguirem estudar. Tirem suas dúvidas o máximo que vocês conseguirem tirar. Como eu disse, logo, logo, tudo isso vai estar passando. E por mais que tenhamos aí uma recessão, uma dificuldade financeira, a gente é forte, né? Somos brasileiros. A gente vai conseguir, vai superar. Somos criativos e vamos conseguir dar a volta por cima. Já passamos por tantas outras coisas piores, na verdade. Milena, sou de Datumabhazê 43, você saber se o estágio pode ser em um consultório odontológico, sendo que a RT Dentista tem especialização em manutenção facial. Olha só, para nós, instituição, o estágio pode ser, não tem problema algum, porque você vai ter as horas de injetáveis com uma supervisão técnica. Isso é importante, você não pode ter sem a supervisão técnica. Só não poderia se fosse um estágio regulamentado, um estágio de faculdade, de graduação. Aí teria que ser com o profissional da mesma profissão. Mas, nesse caso, você pode, como eu disse, você pode fazer com fisioterapeuta, com qualquer outro, só que você vai poder fazer aquilo que eles podem aplicar mediante a profissão deles, como a RT. Então, o dentista só pode fazer, tá? Então, você não vai fazer nada de corporal. O fisioterapeuta só pode, tipo, a carboxa de injetável, ainda não faz as outras injetáveis. Então, você vai poder fazer toda a parte de eletropia, todas as outras limpezas, hidratação facial, tudo o que o fisioterapeuta faz, lasers, tudo isso, só que não vai fazer os injetáveis, acerto a carboxterapia. Então, aí você vai ter que respeitar os limites da profissão do RT, da clínica que você está estagiando. Gostaria, é, cadê fazer a pós em estética? Mas sou virologista e essa é uma coisa tão diferente para mim. Viridiana, não tenha problema, temos aqui outras virologistas que hoje são biomédicas estetas, não tenha medo disso. Não, eu era, da hemoterapia, hemoterapeuta, tipo, trabalhava no banco de sangue, hematologista. A Ana Carol, que é a nossa professora, ela também é virologista. Então, assim, não tenha problema, não tenha medo, não. Tem oportunidade para todo mundo. Bom, vamos ver se você consegue entrar, que estamos nos últimos dez minutos, rapidinho, nossa, não dá. Pessoal, tem gente tentando querer entrar aqui, mas não dá. É o seguinte, não tenha medo, acho que todos os profissionais que são da área da saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, médicos, fisioterapeutas, quando vem para a estética, você vai utilizar o que você já conheceu nessa área toda, nessa sua vivência toda, nessa sua formação toda e vai complementar com as questões específicas da estética. Então, você não vai perder nada do que você usar, tudo o que você aprendeu até agora e vai aprender mais, vai conseguir conciliar e conectar com a estética coisas até da própria virologia, até da própria área básica que você vem. Você vai relacionar, fala, nossa, nunca pensei que isso tinha a ver com estética também. Então, venha. Não, as aulas online começam a ser final de semana, Tamires. Agora, sábado e domingo já teremos, inclusive, eu estarei dando aula para as turmas de injetáveis 2, tá bom? Sábado e domingo. Por isso que eu não terei live no sábado e no domingo, porque eu estarei em sala de aula. Olha só, dando aula para você que vai fazer injetáveis 2 esse final de semana, vai ser comigo. Tá vendo? O que uma quarentena não faz com a gente? Faz a gente até se movimentar. Isso aí. Sou biomédica pensando se tem público. Tem público, sim. Um bom profissional sempre tem público. Não tem público para o mau profissional. Não tem público para aquele profissional, sabe, quadrado, para aquele profissional reclamão, que não corre atrás das coisas, para aquele profissional preguiçoso, para aquele profissional incompetente, para isso não tem público. mas para profissional competente e que sabe e se prepara, tem público, sim. A enfermagem estética em Goiânia continua em abril também, sem problema algum. Olha aí, os alunos colocaram tanta energia para ter aula comigo, a Ana Carol falando. Aí vai ter, né? Vai ter, né, Carol? Vai ter aula contigo. A Carol vai estar online também esse final de semana. Isso aí, gente. Estamos aqui preparadíssimos. Sábado e domingo estaremos em sala de aula. Vamos fazer uns prints aqui para mandar para vocês, tá? É a vida, estamos nos adaptando e isso vai ser uma fase boa. Depois de toda guerra, depois de toda, de todo problema grande, mundialmente, que afetou o mundo todo, olha os saltos de evolução que tivemos. então imaginem, né, que teremos saltos de evolução também a partir dessa pandemia. Tenho certeza. Tenho certeza mesmo. Como vai ser a aula de farmacologia que deveria ter acontecido no final de semana passado em BHZ? A gente vai repor para vocês já uma parte online e depois vocês vão ter aula normalmente, tá? Essa turma do final de semana passado vai ser convocada para ter aula esse final de semana também, ok? Foi muito bom você comentar aqui, Helena, porque a gente vai mandar o comunicado para vocês, tá? Viridiana, manda a aula, vai fazer a pós, vem assim, vem assim, depois, uma futura professora nossa, por que não? Passaremos por crises, passaremos, né, uma crisezinha, vamos passar sim. Se é grande ou não, eu já não sei. Não sei como que o povo vai voltar, né? Mas uma crise, não só estética, gente, todos, todas as áreas passarão, restaurantes, lojas, shoppings, todo o comércio, toda a parte de produção de produtos, de roupas, hoje vi um vídeo, né, de um, ele tem uma confecção falando para a gente comprar apenas, você viu esse vídeo? Falando para a gente comprar apenas roupas fabricadas no Brasil, eu acho justo para a gente ajudar a economia brasileira, eu acho justo. Agora, depois de tudo isso, você vai lá, você compra uma roupa, você vai na etiqueta Made in China, dá vontade de queimar a roupa, não dá? Eu tenho. Não quero nada Made in China, hein, gente? Por favor. Poxa, vamos valorizar aqui nossa indústria, nossa produção nacional, não é? Vamos comprar coisas que sejam produzidas aqui no Brasil, que sejam, para que valorizar as coisas de outros países? Nosso que está passando a ter crise são 10 milhões de famílias que dependem dessa indústria têxtil. Imagina, 10 milhões de famílias, gente, muita gente, muita gente. E a gente comprando roupa de fora, bom, nem roupa dá para a gente comprar, né? Porque não dá, mas pensem nisso, não só roupa, mas várias outras coisas. Um beijão para todo mundo, muito obrigada aqui pelas mensagens. A unidade para obter o CRBM, normalmente realizando as inscrições no conselho do site, após terminar a pós, tenho essa dúvida. Se você ainda não está inscrita no conselho, assim que terminar a pós, você vai se inscrever no conselho e vai entrar com toda a papelada para pedir a sua habilitação, ok? Bom, as aulas teóricas da Pós-Sino Online? Sim, só que agora há pouco vai ter. Da aula presencial de vocês, toda a parte prática teórica, teoria da prática que vocês têm lá, muita teoria da prática antes de ir para a prática, tudo isso vai ser aula virtual. E a prática vai ser presencial, ok? Mas tudo para não atrasar a conclusão da pós-graduação de vocês. Olha só, a Ana Carol fazendo uma piadinha aqui com a gente, né, Ana? Se esse vírus é made in China, imagina se fosse original, né? Mas é o made in China original, né? Porque veio de lá. Mas entendi. nada de roupas made in China, hein, gente? Nada. Não ficar aí desesperado entrando nas lojas virtuais querendo comprar as coisas também não, viu? Economiza aí a grana para quando voltar aí as atividades normais você poder investir aí na sua área, na estética. Não vai gastar dinheiro à toa, não. comprando coisas que você nem vai usar por enquanto. Nem sabe se vai chegar, né? A gente nem sabe contar os transportes e tudo isso. Natália, não entendi a sua pergunta, mas a gente vai receber tudo explicadinho por e-mail. Não se preocupe, tá bom? Pessoal, estou chegando ao final aqui da live. Já deu aqui 54 minutos. Já falei bastante coisa aqui, né? As nossas aulas serão malucateando e não faz isso. Ele vai dengue para lá, deixava para eles. Aqui em Ribeirão Preto, antes desse surto da do Covid-19, estava um surto de dengue. Até pararam de falar da dengue, gente. Até pararam. A gente morrendo por causa de dengue. E agora esse surto, né? Infelizmente. É porque é uma coisa. a gente tem que ficar um pouquinho livre. Ontem assistiu outro filme, Epidemia. Não quis postar aqui, não, para deixar os pucumbricos e os assustados com medo, mas assisti Epidemia. Muito legal também, mais antigo, tudo, mas a transmissão é bem parecida com o do Covid-19. Por gotículas, espirro e nossa, quem não assistiu Epidemia, assista. É bem antigo, mas assista para se lembrar, né? Ainda bem que o Hollywood teve a ideia de fazer esses filmes, né? Que a gente achava, nossa, que exagero. Pelo menos o povo hoje tem como se se preparar, né? Falar, olha lá, como eles usaram, como eles usaram, vamos usar também. Então, bem interessante. Bom, a última resposta aqui, Ana, fazer pós-inestéticos implica só em montar consultório ou tem outros ramos? Tem outros ramos, sim, a gente pode falar disso em uma outra live, como, por exemplo, trabalhar na indústria, também é possível, tá? E tem muitas indústrias contratando, indústrias de equipamentos, de várias outras coisas. A gente precisa encerrar, senão ele cai, eu não consigo compartilhar depois e nem deixar salvo aqui. Então, grande beijo, amanhã não tem live às 16 horas, mas quinta-feira teremos, só que quinta, às 8 da noite, não se esqueça, tá bom? Um beijo, e vocês poderão me chamar na sexta, sexta eu farei uma live aqui às 16 normalmente, certo? Tchauzinho, até quinta, às 20 horas. Tchauzinho,